Olha, além de você poder desfrutar desse ambiente maravilhoso aqui da Confeitaria Procopio, você também pode levar as delícias daqui pra sua casa. Sim, porque a Confeitaria Procopio tem doces, tortas e salgados, tudo de primeira qualidade, gente. Quero mostrar pra vocês essa vitrine. Olha só que vitrine maravilhosa. Você pode vir aqui e levar pra casa e também pode sentar aqui com seus amigos, tomar aquele café muito gostoso que só a Confeitaria Procopio oferece pra você. O endereço está aí no seu vídeo, tem estacionamento próprio. Vem se deliciar, Confeitaria Procopio.